Olá, tudo bem? É o Flechinho Bença É o Véveto, tem ideia pra dar É o Térix, na tua mente não esquece Eu meia noite, sumi do baile, tive um propósito irrecusável A safada me ligando, quer brotar no meu barraco Só não vem de conversinha e sai zourada à madrugada Porque hoje o pai tá chato e tu vai água e quer calar Chegou na treta, não põe o falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira, essa zourada à madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher você é radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau, cala a boca e senta no pau Cala a boca e senta no pau Sou vagabundo de favela, sou de resumo de miltreta Tá falando pra caralho e eu não quero ouvir besteira Cala a boca e senta no pau, cala a boca e senta no pau Para a boca e finta no pau, no pau, no pau Para a boca e finta no pau, finta no finta no pau, finta no finta no pau GS, o rei do beat, manda pra elas Na batida do Jason Deu meia noite, sumi do baile, tive um propósito irrecusável A safada me ligando, quer brotar no meu barraco Só não vem de conversinha e sai zourada à madrugada Porque hoje o pai tá chato e tu vai aguentar calar Chegou na treta, no mal falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e finta no pau, no pau, no pau Cala a boca e finta no pau, no pau, no pau Vai, cala a boca e finta no pau, finta no finta no finta no finta no finta no pau Sou vagabundo de favela, sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho, eu não quero ouvir besteira Cala a boca e finta no pau, no pau, no pau na volta Cala a boca e finta no pau, no pau, no pau Vai, cala a boca e finta no pau, no pau, no pau Cala a boca e finta no finta no finta no finta no pau, senta no finta no finta no pau J.S. E o rei do beat. Manda pra elas Na batida do Jay-Z